Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Luan, e hoje vamos para mais um vídeo de Minecraft. Então bora para o vídeo de hoje. Entramos no nosso Minecraft, vamos jogar, aqui está meu mundo. Eita, vou deixar aqui para lá. Vou deixar aqui, e ligar para fora, para mostrar para vocês bem mais melhor. Tá bom pessoal? Pessoal, se estiver ouvindo um barulho de ônibus ou caminhão, desculpe aí, tá? É porque aqui eu estou ouvindo, se não estiver ouvindo, mas tudo bem. Bora subir. E este aqui é meu mundo. Minha casinha simples, bem aqui no começo tem duas armadilhas, que o sujo aqui foi entrar. Aqui por cima, eu tive que colocar isso aqui, porque no mundo antigo começa a nevar aqui, né? Aqui eu quebrei que eu ia fazer uma coisa, mas não terminei, mas vou terminar ainda para vocês. Aqui é por cima da minha casa, então bora lá para dentro. Ah, e aqui é na casinha do meu amigo que ele estava construindo. Não, isso aqui não, tá? É uma casinha subterrânea também, tá? Se vocês quiserem, eu termino essa casa. Vamos entrar então. Vamos entrar na nossa casinha. Se vocês quiserem, eu também faço o vídeo de fazer esse portal. Então bora aí, a gente já está aqui dentro. Vamos mostrar essa casinha daorinha aqui, a primeira casinha que eu fiz, né? Essa casinha é assim, ela funciona com chave. Eu posso tentar abrir de qualquer jeito, só funciona com a chave. Coloque aqui sua chave, eu vou pegar minha chave. Vou colocar aqui, ó. Viu? Ela sobe assim. Desculpa aí que ela deu uma travada, ela sobe com isso, ó. Viu? Se vocês quiserem, eu também faço o tutorial dele. Bora retirar a chave. E a porta fecha. Vamos acender as luzes. Ah, tá acesa já. Aí eu fiz aqui, ó, uma coisa de luz, né? Apagar e acender. Olha aí. Aqui eu fiz minha cozinha. Né? Aqui é a geladeira. A geladeira eu improvisei, né? Mas pelo menos funciona. Aqui dentro tem um monte de comida. Aqui é uma coisa de luz. Olha que legal, você fecha aqui e fecha a porta de lá. Ó. Viu? Meu fogãozinho. E um sofá pra espera, né? Olha aí meu portal. E aqui é uma coisa pra mim, ó. Então, Hum. Aí, aqui, ó, você liga. Ah, dou um... Eu coloquei minha, se for uma é minha, né? Ó. Você pode ver, ó. Você desliga essa aqui primeiro, a segunda. Desliga essa e desliga. Olha, ó. Você desliga aqui e fecha essas duas portas. Aí você liga. Ó, tá. A chave vai ligar aqui, ó. Aí abre. Ah, não. Essa porta aqui é com outra. Me desculpe, mas é com outra. Aí você fecha. Aqui isso também. Aqui também. Mas aqui por que fica caindo essa coisa aqui de novo? Olha, ó. Pode ver que abre. Aqui é o corredorzinho. Peraí, aqui é a vista que isso. Aqui é a minha casa, né? Pode ver, é privado, lavatório. Acender a luz, né? Fecha a porta. Aqui. Aqui é meu chuveiro. Você liga, sai água. Se quiser, eu também faço tutorial. Mas tem que ter bastante comentário. Se quiser. Curtida e visualizações. Aí eu faço. Vamos fechar. Aqui é meu humilde quarto. Aqui é... Não posso dizer, né? Quero ler um livro, eu posso pegar aqui. Aqui eu guardo meus DVDs. Aqui é minha TV. Aqui minhas armas. Caso de alguém... Alguma coisa entre aqui, né? Aqui você paga a luz. E deita. Vamos deitar rapidinho. Prontinho. Nos acordamos. Vamos para a outra casa. Vou deixar o título. Se quiser, eu faço... Essa casa também para vocês. Vou colocar a chave aqui dentro. Espere, gente. Vou dar um pequeno cortezinho no vídeo e já volto. Voltamos, pessoal. Eu deixei aqui vazio. Você pode ver, né? Deixei vazio. Vamos fechar aqui, né? Hum. Aqui é meu portão, né? Olha aí, ó. Deixa eu deixar aqui. Mas mesmo assim que fechamos, isso aqui não sei como é isso aqui. Ó. Ah, eu tenho que deixar no pastinho, que eu acho. Quando fica junto, toda hora. Aqui dentro, ó. Tem zumbi. Enderman também. Ah, me desculpe, mas eu vou ter que dar um cortinho. Voltando, pessoal. Ah, me desculpe, é que tinha muita coisa aqui dentro, né? É aqui o meu cachorrinho. E tem só esse, tem mais. É, tá andando por aí. Aqui é meu multiceleiro. Se quiser, eu faço um tutorial também. É só deixar bastante like, comentários e visualizações, hein? Que eu sou bem. Essa daqui é minha outra casa. Mas antes de eu abrir, um creeper. É a coisa mais odia no Minecraft. Não sei por que inventaram creeper. Vem cá, vocês. Senta. E senta. Então, vamos entrar na nossa casa. Aqui é a mesma coisa. Acende. E apaga a luz. Aqui eu já fiz bem mais simplesinha. Caso, tipo assim, caso invasão de zumbi, né? Aí eu fiz mais simples. Aqui é meu humilde quarto, com duas caixas de som legal. Aqui é uma TVzona. Sofazinho. Uma mesinha, caso ele queira estudar, né? E aqui é minha cama. E aqui, ó. Se quiser, ó. Apaga as luzes e fecha a porta. Ó. Aí a gente fez essa nossa humilde cama de casal. Hum, carpete. Um tapete preto. Hum. Vamos para a nossa geladeira. Aqui, filho, é a mesma coisa que aqui é a geladeira. Pois aqui, sai a comida. Hum. Hum, coelho. Aqui é o mesmo sistema. Eu vou fechar aquela porta ali, ó. Coisa aqui. Apagou as luzes e fechou a porta, ó. Viu? E aqui é nosso humilde banheiro também. Fechou aqui. Fechou as portas. E aqui fica ligado só essa luz. Aí você apaga. Solta. E vem água. Aqui é nosso humilde lavatório. E é a nossa privada. Então vamos acender aqui de novo, né? Bora para o próximo lugar, né? Olha meus cachorrinhos aqui. Aqui é uma luminária. Se quiser, eu também faço tutorial dela de como fazer. Mas aí você já sabe, né? Aqui, ó. Você clica aqui. E... Vocês clica aqui, né? Espera um pouquinho. Tcharam. Arinha. Aí desliga. Espera um pouquinho. E... Ó. Não tá sem nada. Desliga aqui. Espera um pouquinho. E... Tcharam. É, viu? Simples com botão. Se quiser, eu faço um... Também aqui. Faço tutorial dela. Muito legal. Aqui vamos para a nossa casa de gerador, né? Aqui é o mesmo esquema. Fecha a porta e espalha as luzes, né? Se quiser, eu também faço um tutorial de como fazer isso. Isso daqui eu fiz só para brincar, sabe? Brincadeira. Tipo um gerador de energia. Não vai acontecer nada, não. A menos esta alavanca. Esta bem aqui, ó. Ó. Se eu coisa aqui, ela abre aqui, ó. Vamos ver aqui que é melhor, ó. Tá vendo? Ó. Essa alavanca só vai fazer isso. Essas daqui são tudo de mentirinha, só para fugir que é ruim. E aqui é só para a nossa gente empagar. Vamos ver no outro. Espera aí. Vou acertar aqui para apagar as luzes, né? Já mostramos aqui. Aqui, quando estiver pronto, eu mostro para vocês. Eu faço até o tutorial, se vocês quiserem. Então, aqui, bora para outra casinha. Que aqui não é uma verdade, não é uma casa. É uma livraria. Olha, pronto. Aqui está ali a nossa livraria. Pego um livrinho, se quiser ler sobre alguma coisa, jumbi. Sinto aqui, leio. Ou então venho aqui, sento, leio. Na nossa mesinha. E taram. E acabaram, então. Acabou. Eu só coloquei isso aqui por causa dessa neve, ó. Estava removendo essa neve, mas deu uma preguiça. E aí eu tive que colocar isso aqui. Mas voltei a comentar. Porque está ficando em cima da casinha. Está ficando feio. Então, e se vocês gostaram, curte, comente. E também compartilhe com seus amigos, né? Então, falou. Até o próximo vídeo. Ah! 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 Ah!